Com a paz do Senhor! Amém! Amém! Sem esperança no teu caminho Não estás sozinho Uma tormenta em sua vida Que te dá direção Te causa dor Te sentes perdido Sem esperança no teu caminho Não estás sozinho Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tenha forças Pra vencer Enxugarei os teus olhos Contrarei a tua luta Te sustento firme Só o Senhor Te amo Te amo Te amo Eu sei que é difícil São tantas lutas Que acontecem a todos Você vai vencer Com fatimento Com a tormenta Eu sei que é difícil São tantas lutas 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 Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tem as forças Pra vencer Eu julgarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento firme Sou o Senhor Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tem as forças Pra vencer Eu julgarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento firme Só o Senhor Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tem as forças Pra vencer Eu julgarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento firme Que só o Senhor Você vai vencer Que só o Senhor Eu te ajudarei Ainda que não tem as forças Eu te ajudarei Ainda que não tem as forças